Pra fechar com chave de ouro, gente, essa mesa aqui é simplesmente elegantérrima e versátil. Você pode montar essa mesa tanto pra o seu jantar de Natal, como pra o seu jantar de Ano Novo, mas ela é uma mesa atemporal porque ela é ideal pra o seu almoço de batizado. Olha, nós montamos com esse prato de sobremesa na linha de coração, na cor ambar, que você pode usar aí pra servir os salgados, as entradas, o prato principal na cor branca, esse suplar na cor dourada, com esse detalhe, ele é 3D, gente, maravilhoso, o porta guardanapo nesse detalhe de folha e a composição de taças, olhem só a beleza dessa taça, pra você tomar um suco, pra você tomar água aí, dependendo do que você for tomar como bebida, né? olhem só a delicadeza dessa taça e a taça de cristal pra vinho. Gente, essa mesa aqui é simplesmente perfeita.